Uma audiência pública discutiu hoje na Assembleia Legislativa do Estado o futuro do Aeroclube de Manaus. Uma das propostas é transferir a pista de pousos e decolagens de aviões para uma área lá em Iranduba. O Aeroclube de Manaus funciona nessa área da cidade há mais de 50 anos. Há pelo menos cinco a transferência da pista de pouso para uma outra área é discutida. Os donos das empresas de transporte aéreo temem prejuízos. O Aeródromo de Flores existe desde 1940, a cidade que engalfinhou o aeroporto. Mesmo assim, os empresários não se opõem à eventual mudança do seu local do aeródromo. Agora, obviamente que isso tem que ser feito diálogo, tem que ser dedicado a uma área, tem que ser construído uma pista e tem que ter a segurança jurídica de questão patrimonial para que eles possam se transferir para esse local, que não seja um local distante também, que senão perde objetividade. Os deputados da bancada de oposição chamaram os empresários, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, representantes da ANAC e do Sindacta 4 para discutir o futuro do Aeroclube. Vamos trabalhar para encontrar um outro local e que o governo do estado ajude nessa solução, porque é uma solução que interessa a população e com certeza vai ser muito positivo o entendimento entre todos os atores. Três propostas são analisadas. Entre elas está a transferência para a Iranduba. Porque antigamente o Aeroclube estava fora da cidade, mas hoje nós estamos vendo que se acercaram de residências, prédios, comerciais e residenciais, faculdades e a gente vê uma insegurança, porque é um perigo o avião ali. Uma reunião técnica vai ser realizada na semana que vem na Secretaria de Planejamento do Estado. Mais de um bilhão de reais vão ser investidos em obras aqui na capital e em outros municípios do estado. O pacote de obras foi anunciado hoje pelo governo e a execução é para até o ano que vem. Entre as obras previstas para iniciar este ano na capital está a construção dos anéis viários sul, que vão duplicar a estrada do Tarumã e leste, que vai interligar a reserva Duque e Bola da Suframa. Os dois anéis sul e leste, que juntos com a Avenida das Flores, vão desafogar muito o trânsito na cidade de Manaus, possibilitando naturalmente que a gente possa ter uma saída do Distrito Industrial para o Eduardo com mais folga, com mais tranquilidade e nós outros que dirigimos nas ruas de Manaus possamos também ter essa oportunidade. Também vai ser feito o restante da obra do Igarapé do São Raimundo, que vai ligar o Distrito Industrial à Manaus Moderna. Mas além da capital, também vai ter a duplicação de 78 quilômetros da rodovia AM070. Outros 15 municípios vão receber revitalizações de ramais a partir de julho deste ano. Lá nos ramais nós vamos colocar peixe e fruta, gerando emprego e renda no interior. Queria destacar também na educação, porque ao fazer aquelas escolas nós vamos gerar oportunidade para que as crianças venham para as escolas e garantem o futuro lá pela frente. O valor total do investimento para todas as obras é de 1 bilhão e 675 mil reais. O governador também anunciou que esta semana vai ser aberta uma licitação para a ampliação da Fundação SECOM. A reforma deve começar até o fim do ano. E são investimentos como esses que foram anunciados pelo governador que as pessoas têm a opção de acompanhar pelo Portal da Transparência, que foi criado em abril do ano passado com a ideia de que a população tem o direito à informação sobre a administração pública. Esse é o grande desafio nosso, que é tornar essas informações públicas disponíveis a partir da internet e que todo esse público-alvo consiga entender as informações disponibilizadas. Pois é, e uma das dificuldades tem sido mesmo que as pessoas conheçam melhor o site. Tem gente que não conhece o Portal da Transparência. Você já ouviu falar no Portal da Transparência? Não, meu amor. O senhor não sabe do que se trata? Não, não. Sinceramente eu não conheço. O senhor não sabe o que é? O portal foi criado por causa da Lei de Acesso à Informação 12.527 de 2011, que assegura ao cidadão acesso às informações dos investimentos do governo. No portal é possível saber sobre as despesas, licitações e prestações de contas. O portal, que já existe há um ano, teve 210 mil acessos. É bom isso para nós, porque a gente fica ciente do que o governo está fazendo pelo povo, pelo cidadão. Importante. Muito importante. Facilitaria a nossa atitude com relação ao voto, a quem a gente está confiando. As informações disponíveis no portal são atualizadas diariamente de acordo com as despesas e receitas. Para acessar o portal é só entrar no site www.transparencia.am.gov.br. A Avenida Lóris Cordovil, na zona centro-oeste de Manaus, foi interditada. Um trecho da via ali perto do Sambódromo desmoronou no fim de semana. O asfalto cedeu em cima de um igarapé. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, aqui ficava uma ponte. O que aconteceu foi o assoreamento do igarapé, aliado a vários entulhos jogados no leito. Foi assoreando aqui a entrada que passa por baixo da antiga ponte e com o tempo ela foi cedendo. Até que ela chegou ao ponto de rua totalmente. Num dia 5 deste mês, parte da avenida já tinha desabado nesse mesmo ponto por causa da chuva. A SEMINF disse hoje que a pista vai ficar interditada pelo menos dois meses, até a conclusão da obra. O nosso cronograma para ser cumprido é 60 dias, ininterruptos. Só que a gente, só para salvar, guardar a vida dos funcionários, quando chove forte eles não trabalham diretamente, entendeu? Eu espero a chuva passar pouco para voltar. Quem passava pela Lóris Cordovil, em direção ao bairro Alvorada, precisou passar pelo desvio, feito pela Avenida do Samba, com acesso à Avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro. E mais uma tubulação de água se rompeu na capital, dessa vez na Cachoeirinha, zona sul. O local ainda passa por serviços de manutenção. A tubulação se rompeu logo no início da tarde desta segunda-feira, no cruzamento das avenidas Castelo Branco e 7 de setembro. A força da água destruiu parte do asfalto. Os motoristas tiveram que redobrar a atenção no local. Com certeza, é muita atenção porque cai no buraco desse e acontece igual na outra avenida que está interditada. É um perigo total. Quem vem de lá, quem vem daqui, não dá tempo. Quando a festa está em cima, olha o buracão que rompeu lá. A empresa Manaus Ambiental informou que os serviços de correção na rede de distribuição de água devem ser encerrados logo mais às 8 da noite e que os moradores da Cachoeirinha e do centro não foram prejudicados com o fornecimento de água nas residências. Em instantes a gente conta a história de uma adolescente que precisa de ajuda para lutar contra a leucemia e também a prefeitura começou a identificar as famílias afetadas pela cheia do Rio Negro na capital. A gente volta já, não sai daí. A gente volta já, não sai daí.